Fala minha gente, aí tudo bem com vocês? Gente, por aqui tá tudo bem, espero que aí também esteja tudo bem. Então gente, no vídeo de hoje vocês podem ver que eu estou num cenário diferente, gente, eu estou na minha casa na cidade, sim, não estou no terreno da chácara restitui, olha só, ignorem ali aquela bagunça, gente, ó, meu terreno, a maior parte é de piso ou de cimento, eu tenho pouca área de terra, mas vindo pro vídeo de hoje, gente, eu quero fazer com vocês uma compostagem orgânica. Então, o que é compostagem, gente? É a degradação de folhas, de resíduos de cozinhas, como casca de legumes, casca de ovos, de frutas, e sim, eu tenho muita folha aqui no chão, inclusive eu vou varrer aqui esse quintal agora, pra poder tentar fazer com vocês uma compostagem orgânica aqui. Eu vou montar tudo direitinho, vou explicar o que eu aprendi, não sou expert, gente, não sei fazer, mas o que eu aprendi eu vou passar pra frente aí, depois nós vamos ver se vai dar certo, tá bom, gente? Então acompanha aí esse vídeo, já se inscreve no canal, já deixa seu like, comenta bastante, gente, pra quem não sabe, eu tô começando a construir uma chácara do zero, comprei um terrenozinho lá em Xerém, sou do Rio de Janeiro, meu nome é Suzane, e eu quero construir tudo do zero, e eu quero começar com a construção do pomar, construção da horta, e precisaremos de muita matéria orgânica, pra adubar todo aquele solo lá, tá bom, gente? Então fiquem comigo e vambora pro vídeo, tá? Eu vou varrer e já volto aqui. Então, minha gente, voltando aqui, ó, quintal já sem folhas, tá vendo? Ali é a garagem, gente, tá vendo? Aqui é uma partezinha que a gente usa pra garagem também, e ali é o meu cajá, ali em cima nós temos algumas frutíferas, e ali a área que eu tenho sem cimento, sem nada, só na terra. Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui, como que eu vou fazer essa compostagem, olha, eu já tenho aqui algumas terras debaixo da terra, ó, bastante folhas, e as folhas já estão até em processo de degradação, porque eu tô pra fazer essa compostagem já tem algum tempo, pedi pro meu filho varrer e armazenar, ó, tá vendo aqui dentro? Ela já tá em processo de degradação, já tá ficando moída, porque no caso ela vai se quebrando e vira um, tipo uma terrinha, né, que no caso não é terra. Eu ia fazer nesse espaço aqui, cheguei até a colocar, tá vendo? Fiz um espaço aqui, mas eu ouvi dizer que não é bom. Não sei se eu faço, se eu não faço, estou na dúvida, tô aqui pensando se eu faço dentro do saco ou se eu faço aqui, porque no saco eu já levo, né, no caso. E aí também, eu tenho essa terra aqui que vai me ajudar, tá vendo? É 100% natural, terra adubada já. Por quê? Pra acontecer aquele processo ali de degradação, precisa de micóbreos, né, que fazem esse processo de quebragem das folhas. E demora um pouco, né, porque as folhas estão cruas e aí vai demorar um cadinho. Então, pra acelerar esse processo, eu vou colocar essa terra que já tem os micróbios ali, que precisam pra ajudar. Então, o que eu vou fazer? Vou botar uma camada de folha e coloco uma camada da terra, uma camada de folha e uma camada da terra, entendeu? Pra poder acelerar o processo. Eu vou ajeitar aqui a câmera pra vocês verem e volto pra mostrar pra vocês se eu decidi fazer no tijolo ou no saco, tá, gente? Então, gente, eu decidi que eu vou fazer nessa área aqui mesmo, no tijolo. A gente só tem uma folha aqui me atrapalhando. É... Vou fazer nessa área do tijolo aqui e vou acompanhando ao longo dos dias, tá, gente? Eu vou começar a colocar aqui as folhas. Ó, aqui tem folha. O que for lixo a gente elimina, tá? Só é folha mesmo, material orgânico que vai entrar aqui. E claro que tem alguns lixinhos, né, porque a gente varreu. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, o processo que ela entra, tá vendo? Ela entra num processo de, ó, degradação, tá vendo? E é isso que eu quero. Aí vamos tirar todos os lixos e vamos manter só as folhas. Eu vou fechar aqui de folha e acompanhem aí. Ó, fica minha terra aqui. E aí o que que eu faço? Eu vou espalhando pouca coisa só pra... Só pra tá ajudando, tá vendo? Só pra tá ajudando, né? Jogando a matéria boa aqui também pra ajudar. Vou botar mais terra. E essa, essa, ó, é a parte que tá já se degradando. Também vai ajudar, né? Os lixos a gente elimina. Como eu já falei. Aqui também, gente, não pode entrar carne. É comida tipo arroz, feijão, essas coisas, entendeu? Só mesmo legumes, frutas, coisas brudinhas. A matéria orgânica aqui já tá bem molhadinha. Então eu vou bem... molhar bem pouquinho. E ao longo da semana ela vai secando. Agora vou botar mais um pouquinho... de terra. Mais um camadinho aqui no fundo de terra. É bem pouquinho mesmo, gente. E se vocês não tiverem terra adubada, ou já um resto de compostagem, de alguma coisa do tipo, não tem problema, gente. Vocês podem... fazer só com a folha. O processo só vai demorar um pouco mais, entendeu? Só que é só pra dar uma acelerada no processo. Gente, então, ó, terminei. Botei aqui toda a folhagem. Ainda tem mais, mas eu vou deixar pra ir colocando ao longo da semana, porque eu vou mexendo uma vez na semana. Ó, eu usei essa tábua aqui, ó. Aí eu tô amassando, tá vendo? Aqui bem amassadinho. Ó, já passei desse lado. O sol tá apapalhando. Eu pensei que aqui não pegava sol, gente, mas pega um pouquinho de sol na parte da manhã, tá vendo? Então já vai ajudar com compostagem. Ó, já deixei bem amassadinho. Tem ali uma folha bem novinha. Separei o lixo aqui, ó. Aqui ainda tem uns lixinhos. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou molhar, ó. Vou molhar, porque a água ajuda, né, o processo de potificação. Ó, não sei se vocês já sabem, se vocês não souberem, deixa aí no comentário que eu ensino vocês a fazer esse, esse, eu esqueci o nome. Pra molhar as plantinhas, facilita a gente, tá vendo? E aí eu deixo aí. Aí uma vez na semana eu vou vir aqui, vou dar uma misturada em toda a... essa área aqui. Entendeu? E vou colocando mais. Vou colocando mais. Até ficar meu filho me chamando. Oi, meu filho, calma aí. E vou colocando mais, tá vendo? Até o de baixo ficar bem potrificado. E fica assim, gente. Eu deixei aqui um pouquinho da terra pra vocês verem. Ó, ele vai ficar nessa textura aqui, ó. Aqui, ó, é materiais orgânicos, tá vendo? Vai ficar nessa textura aqui. Aí já tá pronto pra uso. Então tá pronta aqui a composteira. Agora a gente só precisa se vai dar certo. Esperamos que sim. Oi, gente. Então, gente, voltando aqui com o resultado da compostagem. Vocês viram o que eu fiz aqui. É... esse vídeo de agora eu tô gravando há um mês e meio, mais ou menos, do dia que eu fiz a compostagem e eu vim mostrar o resultado. Não demorou muito. Achei que não demorou. Eu vou explicar pra vocês que eu fiz da folha do cajá, né? Como vocês viram, eu tenho um cajá que, inclusive, tá carregado, que eu já falei com vocês. Já dei bastante cajá aqui. E... ele vem com esse cabinho. Tá vendo a folha dele? Vem com vários cabinhos. E aí, eu tirei os cabinhos, separei os cabinhos e botei pra cá. Por quê? Porque ele, eu acho que o processo dele é mais lento, tá vendo? Aqui no fundo, ó, ele já tá começando a apodrecer mais, tá vendo? Pra apodificar. Eu tenho que vir virar, jogar água. É... fazer de outro jeito, porque é mais demorado. Aí, eu já coloquei na bolsa, porque eu vou levar lá pra... pra o terreno, né? Então, eu eliminei, tirei tudinho, coloquei aqui na bolsa. E olha como que tá esse composto orgânico. Chega tá dando, ó... Já destruí algumas aqui, ó, mas, ó... Gente, eu também já achei minhoca aqui dentro. E dizem quando você acha minhoca, é porque tá rico esse adubo. Então, ó... Apenas folha de cajá, vocês viram aí, ó. Vira realmente uma terrinha. É um adubo orgânico muito rico. Né? Um adubo natural, que a gente vai poder jogar aí nas nossas cutíferas. E aí, eu vou fazer sempre agora. Enquanto tiver folha aqui, eu vou tá fazendo. Pra mim, sempre ter. Aqui deve ter, mais ou menos... Tá muito pesado. Não consigo levantar só com uma mão. Deve ter bem uns 10 quilos aqui de adubo, tá vendo? E aí, vai servir pra eu não botar lá agora nas minhas novas plantações. Olha como é que tá isso aqui, gente. Eu vou jogar aqui num... Numa vasilha, que eu achei aqui do meu filho. E vou mostrar pra vocês. Vou ensacar melhor, porque aqui esse saco rasgou de tão pesado que tá. Tá? Calma aí, um minuto. Gente, olha que maravilha essa compostagem que eu fiz. Com apenas folha de cajá. São só folhas de cajá. E menos de, tipo, 2 quilinhos de terra que eu fui espalhando pela composteira pra dar uma ajudada. Se você não tiver e não quiser colocar, não tem problema. Eu botei só pra acelerar o processo mesmo. E olha isso. Olha que compostagem rica. E eu tenho mais folhas aqui pra varrer, ó. Então, tô ali juntando. E agora que eu já tirei de lá, eu vou colocar lá de novo pra fazer mais uma leva de compostagem. Aqui deve ter mesmo uns 10 quilos. Tá muito pesado. E eu tô, assim, encantada. Agora eu vou procurar uma bolsa forte pra colocar pra me poder levar pra lá. E quando eu estiver lá, eu mostro pra vocês, eu usando, em outro vídeo, né? Porque eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Já vou pedir pra vocês, se não for inscrito nesse canal, gente, por favor, se inscreva. Vão ter muitos conteúdos legais. Nós estamos começando agora no YouTube. Então, já se inscreve. Já deixa o seu like. Já comenta. Já curte. Já dá as suas dicas se você já fez compostagem. Com o que você costuma fazer. Se dá resultado nas plantas. Já deixa o seu comentário aí, gente. Era isso pro vídeo de hoje. Fica com Deus. E tchau. Tchau.